Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Priscila. Oi, gente, eu sou o Kaique. E a gente tá tendo o prazer de te convidar pra conhecer o quarto do nosso príncipe. E você vai ser o primeiro a assistir. O sonho de ser mãe sempre foi meu, sabe? E aí, quando a gente ficou noivo, eu comentei com ele no café da manhã. Eu falei, ah, eu quero muito ser mãe. Mas, assim, eu quero muito ser mãe, rezando que ele falasse assim, ah, eu também quero, sabe? E aí, de primeira, ele viajou e falou, não, eu vou viajar nesse sonho junto com você. E aí, a gente tá aqui nesse sonho, porque tudo pra gente é um sonho, assim. Não é isso. Eita, ferro. Caraca. E de quem é esse quarto? E em alguns momentos eu falo assim, caramba, eu me tornei mãe. Que foi difícil de eu entender que eu tinha virado mãe. Foi passando e eu fui entendendo, eu fui compreendendo e eu amo ser mãe. Sabe? É uma coisa, assim, surreal, assim. E eu acho que o Kaique também gosta dessa coisa de ser pai, né, amor? Eu tô amando, pra mim tá sendo uma experiência incrível. Fala do sonho que perdeu, fala. É, o sonho que perdeu um pouquinho, mas quando a gente olha assim, ele dá aquele sorrisão, vale a pena acordar a qualquer horário. E tá sendo a melhor experiência da nossa vida. Que baco! E o mais engraçado, os detalhezinhos, né, tudo assim, muito, né, é um quarto que parece que traz uma paz. É. Quando uma arquiteta me procurou pra falar que ia fazer o quarto do meu filho, eu deixei ela ficar à vontade. Eu acho que todo profissional tem o direito de almoçar o que ele tem de melhor. Pra fora, colocar pra fora. É sobre isso, né, amor? Exatamente. E eu acho que eu queria um lugar que eu me sentisse em casa. E meu filho se sentisse acolhido. E esse quarto conseguiu me oferecer isso. E eu acho que aqui vai ser o lugar que meu filho vai viajar. Em emoções, em cores, em sensações. O quarto da criança é aquele momento que ela... Tudo vai se descobrindo, dia após dia. Então ela vai dormir, outro dia ela acorda já com outro olhar, uma outra visão. Então quando a gente pensa no quarto da criança, a gente tem que trazer tudo isso, né? Uma cor, um objeto que ela olha e cada dia ali ela vai conhecendo o mundo de uma forma diferente. Eu acho que foi tudo muito bem pensado. Eu acho que a gente falou muito, eu e a arquiteta, mas eu não tinha noção que ela ia conseguir criar o que eu falei. Mas aí eu vejo que aqui tem várias coleções e eu não quis me prender numa coleção só. Sabe? Eu não queria que meu filho tivesse um quarto tradicional. Ele queria que tivesse um quarto. Que ele pudesse se achar, de repente, se esconder de mim, de repente, dentro de uma tenda. Ou de repente, se esconder debaixo de tantos bichinhos de pelúcia, assim, que tem aqui, totalmente maravilhosos. Então eu quero agradecer muito. Eu tô muito feliz com esse, por vocês terem acreditado no meu sonho, no meu desejo e no desejo do meu filho. Isso, eu sou exato aqui, né? Então, peraí, essa sou eu. Esse é o Kaique. E esse é você, menino! Aqui é você, criança! Eu amei essa mensagem aqui, eu achei perfeita. Vive sim. Eu acho que aqui vive uma família feliz. A gente não é família de comercial de manteiga, mas a gente é uma família. A gente tem nossos momentos, que eu sou ser humano e o pai dele também é. Mas eu acho que a gente é uma família muito bem resolvida, em todos os sentidos, assim, sabe? E ter o Lucas na nossa vida é uma coisa, assim, surreal. Eu ficava o dia inteiro falando sobre esse quarto. Nossa, demais! Gostou? Lindo demais. Perfeito, gente. Tô até com medo de, de repente, te procurar na casa e te achar dormindo aqui. Ó, eu sou suspeita. Eu não duvido nada. Eu amei receber você aqui. Espero que você tenha gostado também. Que você possa ter esse vídeo como uma coisa sim. Se ela pode, eu também posso. Todo mundo pode realizar o seu sonho.